E aí Boa prova que você tá jogando E para quem? Pau banco, me trateira Marisa, você tá sem? O da sem estilo, com me trateira É cachorro, tacado, ó, faz! Vai, aquele que é terra, ó Sim, aquele, aquele é pouco, mô Mas aquele é pouco? Que é pouco, se você não tem, se você quer parar ali Não tem fácil, você vai Não tem fácil, não tem fácil Não tem fácil, não tem fácil É milha, quaterpilha, quaterpilha Esse próprio, esse próprio que tá trabalhando Esse Boa, você pode Você pode pedir com o seu cozer Eu vou, eu penso pra mim, cozer Caterpilha, nem que catapilha Eu penso pra mim, reta, escavador Vamos, tudo que ele tem ali, pra mim faz Unha ali, pancou tudo que ele tem ali Caterpilha Caterpilha Trae, tá muito difícil Teu cozer Carrilha É melhor Caterpilha Már cagos Eu vou pera, não dá de ar, você, eu posso, não quero. Isso, eu sei, eu tenho que dar de ar, você.